Você já se deparou com aqueles gráficos da Bolsa de Valores, que mais parecem um eletrocardiograma, aí cheio de cores diferentes e ficou boiando totalmente sem entender nada? Eu te entendo, anos atrás eu passei justamente por isso. Só que o grande problema é que a maioria das informações que aparecem ali não são nada importantes, não para nós que somos investidores de longo prazo e não especuladores. Você só precisa focar naquilo que é importante. E se você ficar comigo até o final desse vídeo aqui, você vai conseguir sair daqui entendendo o gráfico de qualquer investimento da Bolsa de Valores. E sabendo mexer inclusive naquela que é a melhor plataforma que eu conheço para a gente conseguir olhar os gráficos dos preços dos investimentos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio número 21 do nosso quadro Mão na Massa. Um quadro onde eu te ensino a planejar os teus investimentos, a investir na prática, a como analisar os investimentos e a usar ferramentas, tudo na prática. 99% das aulas diretamente da tela do meu computador, assim como vai ser. Adeu hoje. E se porventura tu ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, eu sou criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta. Onde o meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Inclusive durante as maiores crises como essa que a gente está passando agora. E tem duas perguntas que me fazem muito, praticamente todo dia e eu gosto de endereçar já no início de cada vídeo que eu faço. A primeira delas é, Vinícius, tu dá recomendações de investimento? E a grande resposta, não. Essa é a resposta. Nunca dei, não dou nem nunca vou dar recomendações de investimento. Por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade ao investir. Eu não prezo pela tua dependência, tua escravidão de mim. Toda vez tu vai ter que estar em busca de informações, de recomendações, de relatórios, de notícias. Já pensou quanto tempo tu vai perder? Quanto dinheiro tu vai jogar fora, correndo atrás disso? Sendo que tu pode investir por conta própria e lucrar com a Bolsa em qualquer direção? É esse caminho que eu quero te mostrar. Por isso que eu não dou recomendação, certo? Outra pergunta que surge muito. Vinícius, tu vai me vender alguma coisa no final desse vídeo aqui? E a grande resposta é que não. Nem se tu quiser entrar hoje no meu programa de acompanhamento, no programa Investidor Sempre em Alta, não tem como. Vinícius, tu pago cinco vezes o preço de acesso? Não tem como, gente. Eu abro algumas turmas, poucas vezes por ano, e acompanho essa turma, certo? Por isso que é um programa de acompanhamento. Quando eu me sinto seguro de que a turma já está conseguindo lucrar com a Bolsa em qualquer direção, já tirou todas as dúvidas, já está encaminhada, aí eu abro novas vagas. Mas é só tu continuar me acompanhando por aqui, que se tu tiver interesse, eu vou avisar quando estiverem com as inscrições abertas, certo? Mas hoje eu estou aqui para dar meu 110% de energia, para te mostrar exatamente isso. Como entender os gráficos da Bolsa de Valores. E para quem quer esse vídeo aqui? Para dois perfis, para quem é este vídeo? Eu preciso que isso fique bem claro antes da gente começar. Primeiro perfil de pessoas, para quem é esse vídeo aqui? Investidores de longo prazo, certo? Investidores de longo prazo. Não especuladores. Nada de errado com isso. Mas tem gente que possivelmente vai chegar nesse vídeo, que são pessoas que fazem day trade, compram e vendem ações no mesmo dia, especulam na Bolsa de Valores. Cada um tem que tomar sua decisão. O que eu vou fazer? Eu especulo ou eu quero investir? Investir, todo investimento é com foco no longo prazo. Se for no curto prazo, é especulação. Mas eu tenho que escolher o que eu faço, tá? E aí não tem nada de certo, nada errado com isso. Tem prós e contras, vantagens e desvantagens. Cada um faz a sua análise, mas esse vídeo aqui é para investidores de longo prazo. E mais do que isso, para investidores que investem conforme a análise fundamentalista, não análise técnica ou análise gráfica. Como assim, Vinícius? Esse é um vídeo para ensinar a mexer no gráfico, mas não faz análise gráfica? Vamos separar as duas coisas. O que é análise, rapidamente, o que é análise técnica ou gráfica? E o que é análise fundamentalista? Caso tu não saiba hoje, não tem problema nenhum, tá? Então, análise fundamentalista, que é a que a gente usa o quê? A gente trata, por exemplo, a gente trata os investimentos com base nos seus fundamentos. Então, por exemplo, o que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. Como que eu analiso se eu devo investir ou não em uma ação? Eu tenho que analisar a empresa, os fundamentos da empresa, lucratividade, rentabilidade, endividamento, etc. Agora, se eu faço a análise técnica ou gráfica, não importa o quão saudável é aquela empresa, não importa o quão rentável é aquela empresa, o que eu vou buscar identificar? Busco, na verdade, a análise busca identificar tendências de alta ou de queda, certo? Enquanto a análise fundamentalista foca no fundamento dos investimentos, naquilo que realmente importa. Digamos que no mundo real, o mundo da análise técnica ou gráfica é o mundo mais da estatística. Como é que aquilo se comporta? Vou tentar achar desenhos do gráfico para eu conseguir identificar se a tendência é de alta ou é de queda, tá? Já testei as duas formas de análise, já investi conforme análise técnica, análise gráfica, só que tem um... Eu explico com muitos detalhes isso, gente, eu não vou entrar aqui nos mínimos detalhes em relação a isso, mas, basicamente, se tu colocar no meu canal no YouTube, mão na massa, inclusive um outro episódio desse quadro aqui, mão na massa, hashtag 007, Tu vai chegar em um vídeo onde eu explico qual dessas duas formas de análise, o que é cada uma com detalhes e por que eu foco na análise fundamentalista, por que todo investidor sempre em alta foca na análise fundamentalista e ignora. Não investe com base na análise técnica, não investe com base na análise gráfica, tá? Então, eu quero deixar, antes de eu começar a te mostrar o gráfico, eu quero deixar bem claro, não importa o que o gráfico está apontando, se a ação se valorizou um monte, se se desvalorizou um monte, isso não vai indicar absolutamente nada se é uma boa ação para eu comprar. Isso vale tanto para ações, se eu for olhar fundos imobiliários, a mesma coisa, eu vou te ensinar a ver tudo isso na prática, tá? Então, não importa se subiu 200% ou se caiu 70%. Isso não é indicativo que eu devo investir ou que eu não devo investir. O que importa para mim são os fundamentos desse negócio, os fundamentos desse investimento, tá? Se tu quiser entender a diferença entre uma e outra e por que que eu larguei esse tipo de análise e foquei nesse e eu comecei a ganhar, inclusive a curto prazo, muito mais dinheiro investindo com foco no longo prazo, com foco na análise fundamentalista, pesquisa lá no YouTube, isso aqui, ó. Mão na massa, hashtag 007, Vinícius Marinho, que tu vai chegar nesse vídeo onde eu explico isso em todos os detalhes. E por que falar sobre isso, né? Por que falar sobre gráficos, então? Se eu não invisto com base em análise técnica, análise gráfica, na verdade eu não preciso olhar o gráfico para eu investir, conforme a análise fundamentalista, por que falar sobre isso? Por que falar sobre gráficos? Por que eu quero te ensinar isso? Por quê? Porque tem muitas aulas que eu faço que eu mostro gráficos ou como introdução, ou mostro um acontecimento e extraio dali um ensinamento, ou faço uma explicação com base no gráfico, poxa, olha o comportamento desse investimento em relação a esse aqui. Então, esse tipo de análise a gente pode fazer. Nenhuma decisão é pautada por um investimento ter subido ou caído, ter se valorizado ou desvalorizado. Isso não importa o desenho que está ali, nada disso para a gente, tá? Mas a gente pode tirar conclusões a partir de análises que a gente faz. Só que tem muita gente que assiste as minhas aulas, assiste meus vídeos, todos os meus conteúdos, e quando bate no gráfico ali, fica meio sem entender direito o que está sendo mostrado ali, como que funciona ali, aquele gráfico, né? E, inclusive, outras pessoas, quando vão, assistem a aula, entendem, mas querem lidar mais com aquilo, querem fazer suas próprias análises, fruto daquilo que eu ensinei em um determinado vídeo, em uma determinada aula, e não conhecem uma plataforma para usar. E justamente é isso que eu vou te mostrar, como entender, como interpretar, e como usar essa que é a que eu considero a melhor plataforma de gráficos que existe para a gente usar, tá? E até se tu for perceber, parar para perceber, qualquer... Se tu for buscar, pesquisar, por exemplo, o preço de uma ação, e tu colocar lá no Google. Vamos, deixa eu te mostrar a minha tela aqui. Coloquei no Google, ó, Petri 4, por exemplo. Já vai aparecer para mim na cara um gráfico aqui, que eu posso até expandir o período de tempo dele, ó. Mas, para mim, já parece um gráfico, então eu tenho que entender justamente como isso funciona, as funcionalidades que eu tenho aqui, o que eu posso usar. Só que, obviamente, esse não é o melhor gráfico do mundo para eu olhar. Eu tenho outros melhores. Então, sem mais delongas, vamos lá. Qual é a plataforma que eu utilizo para olhar os gráficos, para fazer as minhas próprias análises? Eu uso esse aqui, ó. É só tu entrar nesse site, br.tradingview.com. Quando eu entro aqui, eu posso fazer um login, tá? Eu só não vou fazer o login porque já estão as minhas configurações ali certinhas, tá? Mas eu posso fazer um login com o Facebook, com o Gmail, e deixar até gráficos prontos ali, se eu quero olhar, fazer alguma análise específica, tá? Mas, a primeira vez que tu for entrar nesse site, vai aparecer exatamente isso daqui para ti. Para tu entrar num gráfico, olha só, a melhor maneira de acompanhar os mercados. Então, para tu olhar um gráfico, tu vem aqui em gráfico, só tu clicar aqui, que já vai abrir para ti um gráfico, tá? E aqui que a maioria das pessoas se assustam, que elas ficam realmente, poxa, meu Deus, como é que é um gráfico? Aqui aparece, olha só, criptomoedas, detalhes, aparece manchetes, esquece notícias. O nosso foco não está em olhar notícias. O que eu faço com essa aba aqui? Mando ela embora, só arrasto para a direita. E aqui, o que é isso aqui, né? Poxa, esse gráfico cheio de cores, verde, vermelho, isso aqui são os candles. Aqui, ó, clicando aqui, eu posso mudar o estilo de gráfico. Isso aqui vai ser importante para quem faz análise técnica, análise gráfica, não a nossa análise. Qualquer aula minha, qualquer vídeo meu que tu for perceber, eu não uso esse tipo de gráfico. Eu uso ou de área, que é mais bonitinho, tem um degradê aqui, mas geralmente eu uso de linha mesmo. O que é o de linha? É esse aqui que só aparece uma linha. Então, o que está aparecendo aqui para mim no momento que eu entrei, tá? Está aparecendo o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Ele serve como um termômetro de como estão as ações brasileiras. Às vezes aparecem uns anúncios que, para não aparecer para mim, eu tenho que pagar. Mas vamos lá. Ele mede a rentabilidade média das ações brasileiras, tá? Então, esse índice diz, poxa, a bolsa está subindo ou a bolsa está caindo? Na média, é esse índice que a gente acompanha para conseguir perceber isso, tá? E aí, o código dele é IBOV. Então, no momento que a gente abriu, aparece aqui para mim esse gráfico do índice Bovespa. Aqui, tu pode ver que na horizontal tem o prazo, as datas, né? Então, nesse caso aqui, e quando eu arrasto o meu mouse, pode ver que vai mudando a data. Então, maio, junho de 2019, julho de 2019, agosto, aí eu posso ver dia a dia. É só colocar em cima. E lá na direita vai mostrar para mim qual é a pontuação, porque esse índice ele é calculado em pontos. Então, qual vai ser a pontuação desse dia? Então, aqui nesse exato momento, a pontuação do índice Bovespa, que não é preço, como é um índice diferente, como a ação vai ficar mais fácil de tu entender, estava em 100 mil pontos, quase 101 mil pontos. Aí hoje, nesse exato momento, aparece tipo essa linha d'água, que nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para ti, está em 79.559 pontos, esse índice Bovespa. Então, nesse eixo aqui, horizontal, está o tempo, tá? E no vertical vai estar o preço ou a pontuação, se for no caso de um índice, tá? E aí, se eu pegar a barra de rolagem do meu mouse, vou tentar mostrar o que é isso. Se eu pegar essa bolinha aqui e girar para baixo, olha só, eu consigo expandir esse prazo, e aí eu consigo pegar os dados de vários anos, tá? Se eu aproximar, se eu jogar o rolinho para cima, eu aproximo cada vez mais, podendo chegar a tamanhos bem bons. Poxa, Vinícius, eu não uso mouse, eu estou usando só o mousepad do meu notebook, por exemplo. Você pode clicar aqui em aumentar zoom, diminuir zoom, quando você coloca o mouse para baixo, isso aparece. Aí eu posso rolar para a direita, posso ir para a direita avagarinho, posso ir para a esquerda e assim por diante, tá? E o que acontece? Quando a gente vai fazer uma análise, dificilmente a gente faz uma análise de curto prazo. Por quê? O nosso foco está no investimento a longo prazo, o investidor, ele investe com base no longo prazo. Então, ele quer ver o comportamento dos investimentos no longo prazo, que é só quando os investimentos realmente fazem sentido. Então, além de ele mudar aqui, primeiramente, esse estilo do gráfico, o que ele pode fazer? Aqui, onde aparece esse D, é a escala de tempo que eu quero ver. Por exemplo, como assim escala de tempo? Cada tracinho, tu pode ver, quando eu aproximo bem e aí eu vou indo para o lado, para onde que ele vai? Ele muda de um dia para o outro. Por quê? Porque ele está na escala diária aqui, muda de um dia para o outro, 9 de abril, o preço, nesse caso, a pontuação em 8 de abril, em 7 de abril, aí em 6 de abril e assim por diante. Aí depois, antes de 6, vai ter o quê? 3 de abril, 4 e 5 era fim de semana, então não tem alteração. O que eu posso fazer aqui para eu olhar no longo prazo? Eu posso mudar essa escala de diária para semanal. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, se eu quiser fazer análise gráfica, sei lá, eu vou pegar aqui um gráfico de 1 minuto, aí tu pode ver que é muito mais volátil, aparece os horários do dia, etc e tal, mas esse não é o nosso foco. Então eu vou pegar aqui, semanal, é o prazo que eu mais uso. Então, por exemplo, eu consigo pegar o gráfico de toda a bolsa desde 94 e colocar aqui para mim. Eu consigo fazer outras análises, aí fica bem menos eletrocardiograma quando eu coloco semanal. Aqui eu consigo pegar desde o início da alta da bolsa em 2016 e ver o comportamento até agora. Quanto que chegou a subir? Aqui em pontuação, saiu lá dos 38, 37 mil pontos até os quase 120 mil e assim por diante. Só que assim, poxa, eu queria saber quanto por cento isso rendeu. Então eu venho aqui nessa engrenagenzinha e aqui eu posso mudar para regular, vai me dar o preço ou a pontuação. Percentual, vai me dar exatamente o percentual. Opa, quanto que na média a bolsa chegou a se valorizar? Então saiu aqui da mínima, chegou a se valorizar, olha lá na direita, 212,11%. Sendo que agora a valorização está em 108,39% desde lá de 2016, quando a bolsa voltou a subir antes dessa queda. Então a gente consegue ver, hoje a gente está no mesmo patamar de preço das ações lá de janeiro de 2018, por causa dessa grande queda que a gente vê aqui. Ah, tá bom Vinícius, entendi. Então tá, a primeira coisa que eu faço é mudar aqui o estilo do gráfico, depois eu mudo o horizonte de tempo aqui e depois coloco o semanal, é o que eu mais gosto. E depois eu posso mudar aqui se eu quero ver o percentual, tá? E aí agora o que eu posso fazer? Vamos dar uma olhada numa ação, por exemplo, para ficar mais claro. Eu coloquei o exemplo da Petrobras ali no Google, vou colocar a Petrobras aqui. Então olha só, aqui eu consigo ver a rentabilidade da Petrobras, nesse caso desde 2016, desde a mínima de 2016. Chegou a ter uma rentabilidade de 645%, com essa queda toda agora a rentabilidade é de 334. E aí eu posso pegar em qualquer período de tempo, poxa, eu não quero ver do início de 2016, eu quero ver desde janeiro de 2017. Então ó, 2017 está aqui, eu vou pegar desde janeiro de 2017 e eu arrasto para cá. Então desde janeiro de 2017 até agora, 22%. Chegou a se valorizar a mais de 100%, eu consigo ver esses dados lá na direita. E a data exatamente eu consigo ver bem embaixo na linha horizontal. Então sempre esse gráfico aqui vai ser de tempo na linha horizontal e na linha vertical ou percentual de rentabilidade ou o preço. Quando eu colocar aqui em regular, vai me dar o preço, justamente o preço. Quanto que está a ação nesse exato momento, pode ver que está mudando. Toda hora está mudando os preços das ações, né? Então vai dar 17,79. Daqui a pouco quem vai mudar é isso aqui. 17,81, sendo que chegou ali antes da bolsa começar a cair a 30 reais, tá? E aí tem que ficar fechando toda hora esses anúncios. Quando tu faz o teu login, tu te cadastra ali, entra com um login gratuito que tu faz, isso aqui já some, tá? Eu só não entrei porque eu queria fazer essa construção, essa configuração contigo. Então eu posso olhar os gráficos num período de tempo maior, eu posso ver que lá no ápice da crise de 2008, olha só o preço das ações da Petrobras, chegou até mais, ó, a 32 reais. A gente consegue ver todo esse gráfico, tá? Se eu for olhar, por exemplo, quero olhar um gráfico de um fundo imobiliário, como é que funciona? Vou pegar um fundo imobiliário aqui, com a NRI11. Vou pegar aqui, ó, aqui eu consigo ver desde o início do fundo imobiliário, como que é o gráfico dele, tá? Eu consigo ver o comportamento dos preços, se eu quiser ver rentabilidade, é só eu mudar aqui pra percentual. Ó, aqui já aparece o percentual pra mim. Quero ver o rendimento desde 2014, eu arrasto, deixo ali em 2014, consigo ver. Só que eu tenho que deixar até o final, né? Então 2014, consigo ver aqui. Quero ver desde 2015, consigo ver. 16, posso fazer isso. Ah, Vinícius, eu assisti uma aula tua, em que tu compara, por exemplo, o índice Bovespa com o dólar e com o ouro. Como que eu faço isso? Vamos lá, deixa eu te mostrar como é que tu faz isso. Então tá, digamos aqui que eu coloquei o índice Bovespa, tá? O que eu colocar aqui, ó, bem em cima aqui, vai ser o investimento principal que eu tô olhando. Mas aí eu posso vir aqui em comparar, e eu posso adicionar investimentos. Então, por exemplo, o código do dólar vai ser USDBRL, que é o dólar em relação, ó, dólar em relação ao real brasileiro. Então eu clico aqui. Quando eu clico aqui, eu já consigo ver que apareceu o dólar nessa linha laranja, e aqui tem um índice que eu consigo ver qual é a cor, né? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o dólar, o, perdão, o ouro em dólares. E aí, poxa, ficou uma cor bem parecida, né? Se eu clicar duas vezes aqui, eu consigo mudar essa cor. Eu venho aqui em estilo, vamos colocar uma cor bem diferente, uma cor amarela. Pronto, agora não tem mais como confundir. Então aqui eu consigo ver o comportamento, por exemplo, eu consigo relacionar. Poxa, aqui eu consigo apagar o... eu não apago, eu só oculto o ouro, por exemplo. Então aqui eu consigo ver exatamente o princípio básico do investidor sempre em alta, ó, investir em ações e anti-ações. A anti-ação mais clássica é o próprio dólar. Quando as ações sobem, dólar cai, quando o dólar sobe, ações caem, e vice-versa, a gente vê isso em todo o comportamento. Poxa, quero ver como que, nos momentos de crise, o ouro se comportou, né? Posso ver aqui, ó, poxa, após crise de 2008, o ouro teve uma grande valorização interessante. Por quê? Porque a crise de 2008 foi uma crise muito semelhante a essa, uma crise internacional, onde os investidores ficaram com muito medo. Então a partir daqui a gente consegue tirar várias conclusões, né? A gente consegue analisar para conseguir ver qualquer coisa que a gente quiser ver. Ah, quero comparar com duas ações do mesmo setor, a rentabilidade delas, por algum motivo, tá? Não necessariamente isso vai ser importante, porque o que importa são os fundamentos do negócio. Mas eu quero comparar, por exemplo, Magazine Luiza, vou fazer uma comparação desleal aqui, tá? Só para te mostrar. Magazine Luiza com Lois Americanas. Vamos ver quanto que uma ou outra se rentabilizou. Aí a gente pega todo esse gráfico, olha só a diferença da coisa. Se eu olhar desde 2016, é praticamente incomparável o negócio. 18.900% para Magazine Luiza e 46% para Lois Americanas. Se eu olhar de 2017 para frente, 2.660 e poucos a contra 31. Se eu olhar, deixa eu aproximar um pouco mais aqui. De 2018 para frente, 330% contra 36. De 2019 para frente, 88 contra 14. E de 2020 para frente, olha aí. Não, mesmo assim, não ganhou. 19% da Magazine Luiza contra 17% das Lois Americanas. Então eu consigo mexer com tudo isso. Poxa, Vinícius, eu vi que tem muito mais funcionalidade. Tem indicadores, eu consigo colocar, olha só, um monte de média móvel. Isso aqui vai ser para quem faz análise técnica, análise gráfica. Dados financeiros. Se eu quiser entrar com vários outros detalhes e comparar esses detalhes de balanço patrimonial, fluxo de caixa, não é o nosso foco aqui, tá? Mas tem muita coisa que se tu quiser mexer, eu não vou te recomendar mexer porque eu não uso absolutamente nada disso. O que eu efetivamente uso? O que eu te mostrei aqui. Coloco aqui o código. Aqui em comparar eu clico quando eu quero comparar alguma coisa. Incluo aquele código de negociação. Seja de um fundo imobiliário, seja de um índice, seja de uma moeda, seja de uma ação, do que for. Mudo aqui para linha ou área. Só o primeiro vai ficar com a área. Aqueles que eu for comparar vai ficar com linha normal, tá? Mudo para o... Aqui fica mais bonitinho, né? Mudo para o horizonte de tempo que eu quero. Poxa, quero ver de mês em mês e não de ano em ano. Aí eu consigo ter uma visão até com menos eletrocardiograma, menos volatilidade. E aqui eu vou mudar se eu quero ver em preço ou em percentual, certo? Aqui que eu vou lidar com isso. E é assim que eu mexo no gráfico. Nessa plataforma aqui que é o Trading View. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu conseguiu entender exatamente como funcionam os gráficos? Como tu consegue interpretar? Como é bem mais simples do que parece? E como tu usa essa plataforma, caso tu queira? Se tu realmente conseguiu, deixa teu comentário aqui embaixo. Vai ser muito legal eu ler exatamente se eu conseguir cumprir o meu objetivo produzindo esse vídeo aqui especialmente para ti. E se tu ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta a respeito desse tema, deixa também nos comentários aqui embaixo, que quem sabe eu até gravo um vídeo para te explicar exatamente isso, se for um detalhe mais profundo, certo? Se não, eu vou responder teu comentário e te ajudo nisso, tá bom? E se tu realmente curtiu essa aula, curtiu esse vídeo, curtiu esse 21º episódio do quadro mão na massa, clica aqui embaixo em algum lugar que diz curtir, gostei, like, alguma coisa assim. Por quê? Porque assim as plataformas, elas entendem que esse assunto é relevante, que esse assunto te ajudou e eles distribuem para outras pessoas que não receberiam porque eles entendem, opa, esse assunto é relevante, alguém está deixando like, está curtindo ele. Então eles passam a distribuir mais esse conteúdo. E se tiver me assistindo pelo YouTube, aqui embaixo tem um botãozão gigante, vermelho, escrito inscrever-se. Clica nesse botão inscrever-se, ativa o sininho, porque quando clicar vai aparecer um sininho do lado. Clica no sininho para tu receber todas as notificações dos 10 vídeos que eu posto por semana. Se tu não clicar nem no inscrever-se, nem no sininho, tem que ser nos dois, tu não vai receber essas notificações, tá? Ah, Vinícius, eu não estou assistindo pelo YouTube, o que eu faço? Entra no YouTube, digita lá Vinícius Marinho, acha o meu canal e faz exatamente isso, tá bom? Assim tu fica por dentro de tudo. Além disso, me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. Por que me segue no Instagram? Porque, ó, vou anunciar uma coisa aqui. A partir de segunda-feira, a partir de segunda-feira, eu vou começar uma série de lives. E eu quero tu comigo lá, para tu realmente sair de onde tu está hoje e te tornar logo um investidor ou uma investidora sempre em alta. Eu vou te dar conteúdos diários, lives diárias, e que inclusive em algumas delas tu vai poder me fazer perguntas diretamente para eu te ajudar em pontos específicos para tu romper as barreiras que tu tem hoje para investir o teu próprio dinheiro, certo? Além disso, todos os directs que eu recebo, eu respondo pessoalmente. Às vezes demora um pouquinho por causa da quantidade, mas eu respondo todos. Às vezes eu deixo caixinhas de perguntas nos stories e faço stories respondendo aquilo. Toda quarta-feira, às 19 horas, tem a consultoria gratuita, que é uma live que eu faço no meu Instagram. Toda quarta, às 19 horas, um dia eu entro ao vivo e aguardo chegarem as dúvidas e perguntas. Respondo dezenas de perguntas durante essa live de consultoria gratuita. De forma que eu consiga realmente te prestar uma consultoria de forma 100% gratuita, porque eu não faço consultoria mais para ninguém. Muita gente me pede, mas eu não faço. Eu só dou gratuitamente para alguns alunos do meu programa de acompanhamento, que é o programa Investidor Sempre em Alta. E eu decidi não fazer mais para eu conseguir focar 100% neles, porque esse é um objetivo devido hoje. Focar 100% nesses meus alunos para conseguir levar eles até lucrarem com a bolsa em qualquer direção, em qualquer crise, seja lá o que for, a gente consegue lucrar em qualquer momento. Por último, e não menos importante, eu tenho um grupo no Telegram chamado Grupo Galera Sempre em Alta. E aí, nesse grupo, por que eu criei esse grupo? Porque as redes sociais, elas distribuem, tu acredita? Para no máximo 5% das pessoas que me acompanham, tudo aquilo que eu publico. Todos os meus 10 vídeos semanais. Só que eu não faço vídeo à toa, não faço vídeo por fazer. Eu faço vídeo só com conteúdo importante para ti. E eu quero que isso chegue até ti. Só que as redes sociais, muitas vezes, elas não entregam para todo mundo. É o jogo da ferramenta. Então, ao invés de eu ficar reclamando, eu decidi criar um grupo no Telegram, porque no WhatsApp eu não conseguiria, mas no Telegram eu consigo deixar o teu número de telefone, teu celular privado, então ninguém pode roubar para fazer spam contigo. E aí, nesse grupo no Telegram, eu mando todos os resumos das aulas, de todos os vídeos longos que tu vê meus pelas redes sociais. Eu mando áudios diários e exclusivos que só vão para o Telegram. E eu mando todos os links das nossas aulas completas, dos nossos vídeos mais longos, para tu não ficar por fora de nada. Como que tu faz para entrar nesse grupo no Telegram da galera sempre em alta, que é a galera mais engajada dos investidores sempre em alta? Basicamente, se tu está me assistindo pelo YouTube, aqui embaixo no box da descrição desse vídeo tem um link, é só clicar nele. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários esse link. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai estar no meu perfil no Instagram. Tem um link lá, clica nesse link, quando tu clicar nesse link, clica em Telegram e tu vai acabar caindo no nosso grupo no Telegram. Vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda lá. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui fazendo esse vídeo, esse episódio número 21 do nosso quadro Mão na Massa. E a gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais.